É tudo nosso! Nas águas de humildade, o lineal da profecia Enquanto a lágrima beijada ao mar O rosto negro refletia Colena menina, quem é a luz da tua sina? No seu olhar um candeeiro A rosa do meu rio de janeiro Caminhou Respeita a ganância, forjada na dor Da intolerância, de muitos devotos De pouca virtude Que mergam o valor da negritude Sangue de crioulo No rabo de arraia, liberdade é o reinoite de luar Incorporada no giro da saia Alma forneada, lua cotunda Sangue de crioulo No rabo de arraia, liberdade é o reinoite de luar Incorporada no giro da saia Alma forneada, lua cotunda Ora, ora pelos anjos protegida Ora por demônios vigiada Filha alentada no divino Do rosário de santana Abençoada A fé A fé Emanando o sacado coração É a morada de Deus A fé Perdeu a tão sonhada redenção Em cada palavra A voz redita não se cala No império da esperança já raiou Um novo dia Ao som do tambor Batucaê Eba, Batucaê Eder com a coroa Da viradouro A santa negra não tá Meu samba vai consagrar Rosa Maria do povo Batucaê Eba, Batucaê Alegria, alegria Eder com a coroa Da viradouro A santa negra não tá Meu samba vai consagrar Rosa Maria do povo Mais água Mais água Mais água de vida Energia Energia Eder com a profecia Enquanto a lágrima beijar no mar O rosto medo presencia Fora mais menina Que é a luz da tua sina Olha aqui No seu olhar um canteeiro A rosa do meu rio de janeiro Caminho Caminho É feita a ganância Forra na dor Da intolerância De muitos devotos De pouca atitude Que rega o valor Da negritude Sangue de crioulo No rabo de arraia Liberdade é o homem Noite de lua Incorporada no giro da saia Alma alforriada Nua corpunda Sangue de crioulo No rabo de arraia Liberdade é o homem Noite de lua Incorporada no giro da saia Alma alforriada Nua corpunda Ora pelos anos Protegida Ora por demônios Viciada Filha aventada No divino No rosário de santão Abençoada Na fé É mandado o sagrado coração É a morada de Deus Na fé Perdeu a tal sonhada redenção Em cada palavra Agora a gente vai não ficar O imperário O imperário da esperança Já raiou Um novo dia Ao sonho do amor É a morada de Deus É a morada de Deus Entre a coroa Tá virando ouro A santa negra não dá Meu samba vai consagrar Rosa Maria do povo É a morada de Deus É a morada de Deus Entre a coroa O limiar da profecia Enquanto a lágrima beijava O rosto negro refletia Rosa menina Que é a luz da tua cena No seu olhar um candeeiro A rosa do meu rio de janeiro Caminho É feita a ganância Forjada na dor Da intolerância De muitos remotos De pouca de fute Que é o amor da negritude Saia de crioulo No rabo de arraia Liberdade é o homem Noite de lua Incorporada no giro da saia Alma alforreada Lua fortuna Saia de crioulo No rabo de arraia Liberdade é o homem Noite de lua Incorporada no giro da saia Alma alforreada Da lua fortuna Ora pelos santos Protege-se Ora por demônios Vigiar Sabe-se a resumir Filha Entrada no divino No rosário de Santana A abençoada A abençoada Irmã do sagrado coração A morada de Deus Na fé Perdeu a tão sonhada redenção Em cada palavra A voz rediva não se cala No império da esperança já raiou Um novo dia Ao chão do tambor É, batuca-e É, batuca-e Trema foroa Tá virando ouro A santa-negra montar Meu samba vai consagrar Rosa Maria do Poço Batucaê, batucaê, entra com a coroa, tá viradouro, a santa negra montar, meu samba vai consagrar, Rosa Maria do Porto Batucaê, batucaê, entra com a coroa, tá viradouro, a santa negra montar, meu samba vai consagrar, Rosa Maria do Porto Batucaê, batucaê, entra com a coroa, tá viradouro, a santa negra montar, meu samba vai consagrar, Rosa Maria do Porto Salve, salve viradouro